Oi, 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 pessoal! Bom dia pra vocês! Aqui hoje também é bom dia, já deve ser mais ou menos umas nove e pouquinho da manhã, eu perguntei de tomar o meu café. Provavelmente, a hora que esse vídeo for ao ar, eu já vou estar operada, na graça de Deus, vai ter corrido tudo bem, mas eu não sei se a partir daqui eu consigo gravar mais vlog pra vocês, né? Ontem, por exemplo, eu coloquei um vlog no ar, na verdade, um vídeo, né, mostrando pra vocês aí uma sugestão de cardápio natalino, e eu já sabia que nessa fase, assim, nessas datas, eu já estaria quase indo para o centro cirúrgico. Então, o que eu fiz antes mesmo, gente, da reforma da cozinha, eu já tinha deixado esse vídeo pronto pra vocês, tá bom? Acho que o quê? Uma semana antes da gente entrar aí na reforma da cozinha. Então, assim, não foi vídeo velho, tá, de outros anos que eu compartilhei aqui com vocês, não. Gravei com muito amor e carinho, sim, pra vocês. Igual eu tô falando pra vocês, né, não sei se eu consigo voltar aqui depois desse vlog, E aí, é Natal, já, já é Ano Novo, eu espero que eu consiga, sabe? Que eu tenho um pós-operatório, assim, bem bacana mesmo, a ponto de eu conseguir comparecer aqui. Mas é algo que eu não vou me cobrar, porque eu quero muito, gente, que meu pós-operatório, assim, dê tudo certo. Porque o pós-operatório, ele diz muito, né? A cirurgia é importante, mas o pós-operatório é muito mais. Então, assim, eu não vou me cobrar, mas eu quero muito, sabe? Tá bem? Pra poder aparecer aqui, dar um oizinho pra vocês. E eu quero, do fundo do meu coração, desejar a vocês um feliz Natal, um próspero Ano Novo. Desejo vocês, do fundo do meu coração, que vocês tenham saúde. Olha, gente, vocês podem querer coisas materiais, vocês podem querer ser uma pessoa melhor, Mas se você não tiver saúde, você não tem nada. O final do meu ano passado, todo ano, na verdade, né? Todo final de ano, eu coloco anotado na minha agenda as minhas metas, né? Do próximo ano. Porque aí eu bato o olho naquilo ali, eu já tenho, assim, uma direção, né? Pra onde é que eu tenho que caminhar. E depois que eu descobri esse problema de saúde, né? Há uns quatro, cinco meses atrás, eu tava vindo tão bem com as minhas metas, sabe? Conseguindo concretizar, que a minha saúde, ela me desestabilizou. E não só nem a minha respiração, ela estabilizou a minha cabeça. E a partir dali, eu não consegui concretizar, assim, mais nada. Então, é por isso que eu quero desejar pra vocês, assim, saúde. Saúde, saúde, saúde. Porque com saúde, minha amiga, você consegue, ó, arregaçar as suas mangas e correr atrás, assim, de tudo que você almeja. Desejo pra você saúde, claro que ela é fundamental, né? Igual a gente tava conversando aqui. E depois de saúde, minha amiga, eu quero mais é que você tenha força pra correr atrás de todos os seus objetivos, viu? A janelinha ainda tá aqui improvisada com o lençol, mas eu já levei o forro lá pra minha prima poder consertar. Na verdade, fazer o outro, né? Eu não sei quando é que ela vai poder me entregar aí esse forro. E agora, também, eu não tô focada nisso, não, gente. Qualquer coisa, a gente deixa o lençol ali. A hora que ficar pronto, a gente vem e coloca. O importante é que eu já dei o primeiro passo, né? E é isso que eu quero deixar pra você. Às vezes, a gente cria aí meta, a gente espera o ano mudar pra poder começar a planejar algo. Meta é muito bom, mas você precisa dar o primeiro passo. A mudança, ela sempre vem através do primeiro passo. Então, quando você for colocar aí a sua meta no papel, já planeja como que você vai sair do lugar pra que isso se concretize. Vim pegar aqui essa mantinha pra colocar no sofá limpinho. E quando eu falo pra vocês que eu não consegui concretizar nada, né? Dos cinco meses pra cá, eu não tô falando de coisas materiais, tá? Vocês viram aí que eu reformei a cozinha, né? Eu fiz bastante coisas materiais. Mas aquilo que eu queria mudar dentro de mim, que gerava, né? Uma mudança de comportamento, eu não consegui fazer. Porque pra fazer mudança de comportamento, gente, a cabeça tem que tá boa. E infelizmente, a minha não ficou. Aconteceu uma baguncinha aqui no quarto da Maria Eduarda, por conta do vidro, né? Que foi colocado aqui, ó. Gente, não é o vidro que eu sonhava, tá bom? Pra poder ser colocado aqui. Eu lembro que quando a gente decidiu colocar um vidro aqui, eu queria aquele vidro reflector. Só que na época, a gente não encontrava aqui em Juiz Fora quem fazia. Hoje eu tenho certeza, né? Que a Sete Jato deve fazer esse vidro. Mas antes de fechar com a Sete Jato, o Vitor já tinha fechado já com outro vidraceiro, que na época eu cheguei a comentar com vocês, né? E que ele não fazia o vidro laqueado ali da cozinha. Então, depois, procurando quem fizesse o vidro laqueado, eu encontrei a Sete Jato, o Samuel, vi que eles tinham uma parte de vidraçaria, assim, bem... Com bastante variedade, sabe? Só que como a gente já tinha fechado esse vidro aqui, acabou que ficou ele. É um vidro que eu olhando aqui agora, eu fico extremamente chuteada, porque não é aquilo que eu buscava, sabe? Pra um ambiente. E é algo que não custou tão barato. Então, assim, falei aqui com o Vitor, né? Que ficou pronto e tal. Ele pediu pra poder ver o vidro. Tá aqui, ó. Mas eu falei com ele que principalmente esse puxador aqui, ó... Eu vou querer trocar. Nossa, eu achei esse puxador, assim, muito feio. E na época, quem foi que escolheu o acessório, o vidro, tudo? Foi o Vitor, eu tava no médico. Então, ele que ficou por conta disso tudo, sabe? Esse vidro aqui, esse aqui da bancada da Duda, que inclusive diz ele que não chegou. E um vidro ali fora também da área gourmet também, que estavam faltando. Então, assim, realmente o rapaz entregou aquilo que o Vitor fechou. Mas no dia, sabe? Eu não pude me atentar, assim, dos detalhes. De como é que seria o acabamento e tal. Então, assim, fechamos o vidro. Eu não vou falar pra vocês que eu achei que ficou a coisa mais linda do mundo, porque não foi isso aqui que eu almejei desde o início, sabe? E conversando aqui com o Vitor, ainda falei com ele, falei, ai, mãe, eu acho que o vidro ficou tão perigoso, porque você tem que dar um arranque aqui, ó, ó. Tá vendo? Pra ele poder abrir e tal. Mas diz ele assim que não, porque ele tem 8 milímetros, então não corre o risco, assim, de quebrar fácil. Mas, ai, gente, não era muito, assim, o que eu planejei, não, né? Pro ambiente, não. E aí, eu precisei dar uma corridinha com o almoço aqui, porque ele demorou bastante pra poder instalar aquela porta ali. Fiz feijão, fiz arroz, que eu já tô até aqui arrumando pro Vitor, ó. E aqui uma carne com batata, uma carne desfiada com batata e couve refogada. Tive que esquentar minha comida no micro-ondas, que eu não gosto de comida fria, gente. Gosto de comida quentinha. Gosto de comida. Gosto de comida. Colocamos também o vidro aqui. Aqui já tinha um vidro, só que o Vitor mantinha uma garrafa aqui, ó, de enfeite. Tipo essa daqui, ó, que nós ganhamos de um amigo. Aí um dia a garrafa descolou, caiu, gente, quebrou aqui o vidro. Aí agora colocamos outro, mas eu falei com o rapaz, e é até bom também vocês ficarem atentos, que eu aprendi isso com aquela vidraçaria que teve aqui. Não pode ficar assim pra fora, ó, por quê? Se a gente bater alguma coisa aqui sem querer, o que que acontece? Quebra o vidro. Só que ele falou assim que sairia muito caro ele levar, né, na verdade iria perder esse vidro, teria que fazer outro. Aí ele falou o seguinte, que é pra eu ir deixando aqui, na hora que isso acontecer ele vem me dar outro. Só que a minha preocupação, gente, não é só quebrar, né, porque quebrar é o de menos. Mas é quebrar e machucar alguém. Então assim, já falei com todo mundo aqui em casa, cuidado, né, a hora que for pra poder, sei lá, pegar isso daqui, ó, né, na hora que for movimentar por aqui, porque até mesmo, ó, a garrafa que a gente vai sem querer dar um pique aqui, quando vê quebra, quebra a garrafa, quebra tudo e ainda se machuca. Então a gente tem que tomar um cuidado aqui redobrado por conta disso. Aqui eu terminei de arrumar a cozinha, olha a sala lá me esperando pra poder fazer a faxina, e ainda bem que lá é rápido. Também só falta cuidar de lá e do piso. E aqui, ó, ficou assim. Tá vendo essas rachaduras aqui que na época eu conversei com vocês? Elas, né, aconteceu essa rachadura por conta da... das placas, né, que o Vitor colocou aqui pra poder corrigir a parede. E agora, gente, a Maduzinha concordou. Acho que as trincas começaram a incomodar ela. Ela concordou de colocar aqui um papel de parede. No dia que o rapaz do gesso veio fazer o rebaixamento da cozinha, nós conversamos com ele pra ver se dava pra arrumar isso daqui. Ele falou que o mais indicado é ou arranca tudo, que é inviável, porque teria que arrancar, né, todos os planejados, ou coloca o papel de parede. Então a Maria Eduarda concordou, mas deixa que o papel de parede não tenha detalhe nenhum. É só mesmo pra poder cobrir aí essas rachaduras, que ela não quer uma cor, né, diferente aqui não. E assim ficou, ó, o vidro aqui do quarto dela. Depois, conversando com o Vitor, eu vi que ficou essa brecha aqui, ó. Mas diz ele que é normal por conta da marcenaria, porque senão ela bate ali, tá vendo, ó. Mas aí eu falei com ele o seguinte, que eu acho que aqui teria mesmo, gente, que ser uma porta de correr, tá? Então, assim, ficou dessa forma. O importante é que a Maduzinha gostou, né, ela que tem que gostar porque o quarto é dela. A única coisa que ela pediu é que trocasse esse puxador aqui, né, por algo parecido com essa cor aqui, ó. Ainda comentei com vocês hoje, né, pessoal, que eu não saberia quando a minha prima iria entregar o forro. Cara, ela já veio trazer. Já vou colocar ele lá no meu quarto, já, pra tirar aquele lençol feio de lá. Ficou perfeito o forro da cortina, e a minha prima aumentou um pouquinho mais, tipo uns dois dedos de cada lado, e aí ela ficou bem mais vedada. Adorei, vou deixar o contato da minha prima aqui, porque ela faz até cortina, tá bom? Some say that love don't hurt, but I've got you stuck in my memory. Some say that hearts come first, but they've never known what it's like to be. In love, I'm 20 years old, we kiss in the rain till we catch a cold. Some say that love don't hurt, but I want you back, back, cause I've got you stuck in my memory. I've got you stuck in my memory. It's 2am and I can't sleep without you And every wall is getting closed And I don't know what to do Can't you save my soul, Can't you save my soul Can't you save my soul Can't you mend my heart, Can't you mend my heart I want you back, back, I want you back, 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 back. Yeah. I want you back, back, want you back, back, back. Some say that love don't hurt, but I've got you stuck in my memory. Some say that hearts come first, but they've never known what it's like to be. In love, I'm 20 years old, we kiss in the rain till we catch a cold. Some say that love don't hurt, but I want you back, back, cause I've got you stuck in my memory. This is the call that you've been Waiting for, this is the This is the call that you've been This is the call that you've been Waiting for, this is the This is the call that you've been Sala no lugar, toda limpinha, igual eu falei pra vocês, não precisei limpar ali aquele lustre, né, porque já tava limpo. Aqui o sofá também, coloquei uma manta do lado de cá agora, e vou usar aqui, gente, um cheirinho pra poder deixar a casa mais cheirosa, né. Aqui vou usar um da Balacobaco, eu ia usar um que foi usado na limpeza do sofá, mas esse aqui já tá acabando, e eu gosto também do cheirinho dele, sabe. Ó, sala bem cheirosa, e eu não sei se vocês estão escutando tum, 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 tá tendo uma obra no prédio da frente, então. Então, meu amor, hora de fechar tudo, porque senão aqui não para limpo. Peguei ali na minha geladeira dois ingredientes, e vou fazer aqui um petisco, que é a cara do Natal. Toda vez eu falo pra vocês, né, que é bom ter massa folhada em casa, gente, massa folhada salva, viu. E aí eu peguei aqui a massa folhada, e aqui já tinha já essa mussarela de búfala, uma aberta e tinha uma fechada. Passei uma água nelas aqui, escorri, e vou montar aqui agora o nosso petisco. Na verdade, preciso de três ingredientes, porque depois a gente vai finalizar a nossa massa com gema de ovo. Peguei aqui uma mussarela de búfala, cortei aqui, ó, em cubinho, e aí agora é só envolver aqui, ó, a massa folhada na mussarela de búfala. Nossa, é muito fácil. E aí você vem montando aqui, ó, a sua árvore de Natal, ó. Tá vendo? Junta assim, bonitinho. Montei aqui a nossa árvore de Natal. A massa folhada que sobrou, eu fiz aqui essa parte de baixo, tá bom? Aí passei uma gema de ovo, e agora, gente, vou trazer pro forno pré-aquecida, 230 graus. Olha, e daqui a pouco tá pronta aqui a nossa árvore natalina. Pessoal, o nosso petisco ficou pronto, e agora tá toda aquela montagem de cenário aqui, né, bem artificial pra eu poder mostrar. Lá pro Instagram, como que ficou? Nossa, gente, olha, vou pegar aqui, tá, Duda, ó. Pra poder mostrar o nosso petisco, ó. Ai, gente, isso fica bom demais, viu? Tchau, tchau.